Hoje nós vamos falar de um assunto que dominou o Brasil nesses últimos dias, que é uma reforma tributária. De um lado, o ex-presidente Bolsonaro tentou boicotar e mostrou uma pequena força, por outro lado, os petistas, em particular, estão muito desanimados e que fizemos uma grande coisa. E eu, sinceramente, vou colocar meu ponto de vista aqui que, na verdade, nós estamos com uma reforma meia-bomba, ou seja, muito inferior ao que poderia ser para soltar fogos. Porque a reforma tributária é algo extremamente importante quando você quer mudar ou melhorar a distribuição de renda do país. Ele é uma variável importantíssima. E isso não está levando jeito, sinceramente, porque nós estamos mexendo no consumo. O que uma série de impostos que hoje incidem em cascato, ou seja, uma certa bitributação, uma desorganização, a nossa parte tributária é muito ruim e ela está sendo reorganizada. Isso é ponto. Mas é muito pouco em relação ao que poderia ser. É isso que eu tento colocar. Aí, quando se pergunta ao governo, escuta, e onde é que está a questão da reforma com relação à renda, com relação ao patrimônio, aos bens, que é uma parte forte? Não, isso fica para depois. Como que fica para depois? Por que não entra logo agora? Não, vamos fazendo os acordos devagar. Não sei, eu estou com muito temor de que seja uma história para inglês ver. Ou seja, vamos fazer só um H que não deixa de melhorar um pouquinho, mas sem tocar nos grandes aspectos, os aspectos centrais que uma reforma tributária pode ver. Você pode perguntar, e aí, isso vai ter impacto imediato? Não. Nós estamos em 2023 e só a partir de 26, 2026, é que vão começar as primeiras ações. E mesmo assim elas vêm de forma gradual, que vai mexer entre 2026 e 2033. Então, talvez uns sete anos para irmos devagarzinho nessa reforma. Insisto, é importante, ela simplificou algumas coisas, mas, por enquanto, ela é frustrante. Além do mais, nós estamos falando em algo no início dessa semana, ela ainda vai passar no Senado, e no Senado ela pode modificar. Portanto, seria levando da minha parte, já dizer que a coisa está concluída. Não está, e ela ainda vai passar pelo Senado, onde pode e deve sofrer fortes alterações. Em resumo, fiquem calmos, não vai mexer em nada na situação atual. No seu bolso não vai mexer em nada. Segundo o IPEA, quando ela estiver no meio, lá entre 26, 27, 28, os pobres serão bem menos penalizados, porque uma série de bens típicos das classes mais baixas vão ter reduzido fortemente suas alíquotas. A cesta básica, por exemplo, deve ser poupada. Isso é uma previsão do IPEA que deve acontecer a partir de 26. Portanto, nesse momento, apesar de muitos interesses estarem em jogo, conseguiu-se fazer alguma coisinha, digo. Por isso que eu disse no início que nós estamos em uma reforma tributária um pouquinho michuruca, um pouquinho a meio pau. Portanto, não há grandes comemorações a fazer. Foi um avanço, mas um avanço extremamente tímido. Vocês podem ver, está em todos os jornais, está se falando isso. Nós, economistas, estamos muito divididos com relação a essa reforma tributária. Tem alguns defendendo, outros atacando. E eu tentei colocar vocês que eu esperava mais, porque nós demoramos quase 60 anos para tentar fazer chegar a um encontro mínimo da reforma tributária. Será que nós vamos ter que esperar mais 60 anos? Bom, a situação é essa. De qualquer maneira, na prática mesmo, no seu bolso, só em 2026. Tchau.